Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo Esteja com todos vocês Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Irmãos e irmãs, boa tarde Sejam todos bem-vindos, bem-vindas Para esta nossa novena Este nosso encontro com Jesus Este nosso encontro com Maria Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus Que nos ajude a bem conduzir este momento em nossa vida Cantemos Divino Espírito Santo Enchei-nos do amor Que fez da Virgem Santa A Mãe do Salvador Ó luz abençoada Mandastes nova vida A Virgem com os apóstolos Em oração unida Unidos com Maria Te damos nossos corações E humildes ofertamos A fé das nossas orações Ao Pai, ao Filho, glória Ao Espírito também Louvor, honra e vitória Agora e sempre Amém Primeira oração Ó Mãe do perpétuo socorro Com a maior confiança Nós vimos diante de vós Para cantar os vossos louvores E invocar o vosso auxílio Vistes as chagas que Jesus quis receber por nós Vistes o sangue do vosso Filho Derramado para a nossa salvação Sabeis como vosso Filho deseja E quer doar-nos a sua copiosa redenção Eis-nos aqui em vossa presença Implorando as graças necessárias Para a nossa vida Ó Mãe Porque sois a mais querida de todas as mães Obtende-nos do coração de Jesus Vosso Filho Fonte de todo o bem Esta graça Ó Mãe do perpétuo socorro Mostrai-nos sempre o caminho Que com certeza nos leva mais perto do vosso Filho E faz-nos viver felizes no seu amor Não confiamos jamais em nossos merecimentos Mas tão somente nos méritos infinitos do vosso Divino Filho O único mediador entre nós e o Pai Eterno Bem o sabeis, Virgem Santa Que embora salvos por Cristo Ainda somos nós todos pobres pecadores Mãe do perpétuo socorro Acolhei nossa oração Ajudai nossa fraqueza Acompanhai-nos com amor Todos os dias da vida E abençoai com carinho Um instante da nossa morte O vosso Filho Nosso Rei Nosso Senhor Amém Segunda oração Ó Mãe do perpétuo socorro Com todo o coração Nós queremos ficar unidos a vós Agradecendo a Deus as coisas maravilhosas que Ele fez por nós Deus nosso Criador Queremos agradecer-vos o dom da vida E todos os dons que a acompanham Queremos agradecer-vos por ter nos criado A vossa própria imagem e semelhança E por ter nos dado esta terra E tudo o que ela contém Para nos sustentar e alimentar Apesar das nossas falhas constantes Continuais mostrando o vosso amor para conosco Enviando-nos o vosso Filho por meio de Maria Para ser o nosso irmão e Salvador E aumentando sempre em nós A vida no Divino Espírito Santo Finalmente queremos agradecer-vos a vossa bondade Dando-nos Maria como nossa Mãe do perpétuo socorro E todos os favores recebidos por intercessão dela Rogamos, pois, que esses favores nos inspirem A maior confiança em vosso amor e misericórdia E na intercessão materna de Nossa Senhora do perpétuo socorro Amém Senhor Jesus Cristo A pedido de Maria, vossa Mãe Mudastes a água em vinho nas bodas de Caná Escutai agora o povo de Deus aqui reunido Para honrar a nossa Mãe do perpétuo socorro Aceitai os nossos sinceros agradecimentos E atendei as nossas súplicas Os nossos pedidos Para que todos os homens e mulheres Vivam como irmãos e irmãs Em paz e unidade Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que nossa comunidade Seja unida na fé e na caridade Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que a paz e o amor Da Sagrada Família de Nazaré Reine em todos os lares Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que o Espírito Santo Ilumine os nossos jovens Na escolha de sua vocação Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que a Santa Igreja Tenha muitas vocações Missionária Sacerdotais e religiosas Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que cumpramos Fielmente Todos os deveres De nosso estado de vida Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que perdoemos Os nossos inimigos De todo o coração Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que os doentes Sejam curados E os que sofrem Aliviados Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Para que os irmãos E irmãs falecidos Adormeçam em Cristo Rezemos ao Senhor Atendei-nos Senhor Por Maria, nossa Mãe Um momento de silêncio Para apresentar os pedidos Os nossos agradecimentos Por termos criado Pela sua bondade Digamos ao Senhor Nós vos agradecemos Senhor Por Maria, nossa Mãe Por termos perdoado Por sua misericórdia Digamos ao Senhor Nós vos agradecemos Senhor Por Maria, nossa Mãe Por termos dado Cristo Caminho Verdade De vida Digamos ao Senhor Nós vos agradecemos Senhor Por Maria, nossa Mãe Por termos dado Maria como nossa Mãe Digamos ao Senhor Nós vos agradecemos Senhor Por Maria, nossa Mãe Agradecemos a Deus Por todos os favores Recebidos Por intercessão De Nossa Senhora Do perpétuo socorro Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Agora de pé Agradeçamos a Deus Com as próprias palavras Da Santíssima Virgem O Senhor O Senhor fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome A minha alma Engrandece o Senhor Exulta meu Espírito Em Deus Meu Salvador Pôs os olhos Na humildade De sua serva Doravante Toda a terra Cantará Os meus louvores O Senhor O Senhor O Senhor O Senhor Fez em mim Maravilhas Maravilhas Santo é o Seu nome Seu amor Para sempre Se estende Sobre aqueles Que o temem Demonstrando Demonstrando O poder De seu braço Dispersa Os soberbos Abate Os poderosos De seus tronos E eleva Os humildes Sacia de bem Os famintos Despede Os ricos Sem nada Acolhe Israel Seu servidor Fiel Ao seu amor E a promessa E a promessa Que fez Aos nossos Pais Em favor De Abraão E de seus Filhos Para sempre Glória ao Pai Ao Filho E ao Santo Espírito O Senhor Fez em mim Maravilhas Santo é o Seu nome Amém Oremos Ó Mãe do Perpétuo Socorro Que vistes Nas Sagradas Escrituras A promessa Da nossa Redenção E exultastes De alegria Ao ver esta Promessa Realizada Em vosso Filho Obtende-nos Ao ouvirmos A palavra De Deus A luz Para compreendê-la E a força Para testemunhá-la Em nossa vida Segundo a vontade Do mesmo Jesus Cristo Vosso Filho E nosso Senhor Que vive E reina Por toda a eternidade Amém Maria Cheia De graça Virgem Mãe Do Salvador Ensina-nos A escutar A palavra Do Senhor Ensina-nos A escutar A palavra Do Senhor O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação Do Evangelho De Jesus Cristo Segundo Marcos Naquele tempo Os fariseus E alguns mestres Da lei Vieram de Jerusalém E se reuniram Em torno de Jesus Eles viam Que alguns Dos seus discípulos Comiam O pão Com as mãos Impuras Isto é Sem as terem Lavado Com efeito Os fariseus E todos os judeus Só comem Depois de lavar Bem as mãos Seguindo A tradição Recebida Dos antigos Ao voltar Da praça Eles não comem Sem tomar banho E seguem Muitos outros Costumes Que receberam Por tradição A maneira certa De lavar copos Jarras E vasilhas De cobre Os fariseus E os mestres Da lei Perguntaram Então a Jesus Por que Os teus discípulos Não seguem A tradição Dos antigos Mas comem O pão Sem lavar As mãos Jesus Respondeu Bem Profetizou Isaías A vosso Respeito Hipócritas Como está Escrito Este povo Me honra Com os lábios Mas seu coração Está longe De mim De nada Adianta O culto Que me prestam Pois as doutrinas Que ensinam São preceitos Humanos Vós Abandonais O mandamento De Deus Para seguir A tradição Dos homens E dizia-lhes Vós sabeis Muito bem Como anular O mandamento De Deus Afim de guardar As vossas tradições Com efeito Moisés Ordenou Honra teu pai E tua mãe E ainda Quem amaldiçoa O pai ou a mãe Deve morrer Mas vós Ensinais Que é lícito Alguém dizer A seu pai E a sua mãe O sustento Que vós Poderias Receber De mim É corubã Isto é Consagrado A Deus E essa pessoa Fica dispensada De ajudar Seu pai Ou sua mãe Assim Vós esvaziais A palavra De Deus Com a tradição Que vós Transmitis E vós Fazeis Muitas outras Coisas Como estas Palavra Da salvação Caríssimos Irmãos Irmãs Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Hoje A proclamação A proclamação Deste evangelho Que nós Ouvimos Apresenta Para nós Que a misericórdia De Deus É muito Maior Do que as Tradições Do que as Leis Criadas Pelos Homens Os fariseus Os doutores Da lei Eles estavam Olhando apenas Para a tradição Para aquilo Que sempre Foi feito Eles não foram Capazes De enxergar Nem um pouquinho O bem Que os discípulos Estavam fazendo Junto com Jesus Se preocuparam Apenas Porque eles Não lavaram As mãos Antes de comer É claro Que todos nós Por uma questão De higiene E de cuidado Precisamos Lavar as nossas Mãos Ao pegar Nos alimentos A levar Os alimentos Até a nossa boca Precisamos cuidar Da nossa saúde Da nossa higiene Porém Cristo Jesus Percebeu Que o coração Daqueles homens Estavam Muito distante Do que realmente É A misericórdia De Deus Do que realmente É acolher Amar Compreender O outro A pessoa Do nosso próximo Por isso Eles diziam Uma coisa Porém Faziam outra O coração Deles Não estava Sendo permeado Pelo verdadeiro amor Que vem de Deus Mas pela tradição Pela lei Assim eles Estavam Matando O verdadeiro Mandamento Qual é o verdadeiro Mandamento O mandamento Do amor Que Jesus Que Jesus Nos ensinou E se matar O mandamento Do amor Por causa De um simples Lavar as mãos Não está sendo Condizente Com a vontade De Deus Jesus Quer de nós Misericórdia No ano Da misericórdia As leituras Vão apontando Para nós A dimensão Da misericórdia Do amor Do carinho Da ternura De Deus Para conosco Jesus Não está dizendo Para que não cuidemos Da nossa saúde Do lavar As nossas mãos Mas a gente Precisa também Gastar tempo Não apenas Com a aparência Às vezes A gente Passa horas E horas No salão Ou então Em mais outros lugares Querendo ficar bonito Querendo ficar bonita Claro Nós temos Que ser bonitos Para o Senhor Mas a gente Precisa gastar Tempo também Com o essencial Não só Com a aparência Mas com a essência E a essência Nossa Está dentro De nós No interior Da gente É no interior Da gente No nosso coração Que fazemos Brotar As coisas Boas As coisas Ruins Nós queremos Fazer surgir Em nós Coisas Boas Por isso Por isso Jesus Nos convida Hoje A olhar Para o essencial Da nossa vida Olhar Para a nossa Aparência Também Mas não só E aí Nós podermos Não é Seguir a Jesus Realizando A sua vontade Jesus É misericordioso E acolhe Com carinho Com ternura Os discípulos Que com certeza Estavam junto Com ele Trabalhando Ajudando A fazer o bem Na vida De tanta gente Por isso Nós queremos Hoje Através Desta novena Iluminados Por esta palavra Pedir a Jesus Que ele Nos ajude A cuidar Cada vez mais Da nossa Essência Do interior Que move A nossa vida A sermos Misericordiosos Amorosos Companheiros Firmes e fortes Na caminhada Que a gente Abraça Que a mãe Do perpétuo Socorro Continue sempre Trazendo para nós A luz De Deus Que é Jesus A palavra Viva do Pai Que orienta A nossa vida A nossa caminhada Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Vamos ficar De pé Para que a gente Possa acolher Entre nós Esta presença Real de Jesus Que vem nos abençoar Nos proteger E nos conduzir Cantemos Glória a Jesus Na hóstia santa Que se consagra Sobre a alta Aos nossos olhos Aos nossos olhos Se levanta Para o Brasil Abençoa Que o santo sacramento Que o santo sacramento Que o santo sacramento Que o próprio Cristo Jesus Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Seja adorado e seja amado Nesta terra de Santa Cruz Graças e louvores tem a cada momento Ao Santíssimo Divinismo Sacramento Graças e louvores tem a cada momento Ao Santíssimo Divinismo Sacramento Graças e louvores tem a cada momento Ao Santíssimo Divinismo Sacramento Irmãos e irmãs, diante de Jesus, nosso irmão, nosso Salvador, queremos colocar toda a nossa vida, a vida de todas as pessoas que nós amamos, que não puderam estar aqui conosco hoje. Vamos colocar diante dele os nossos sentimentos, as nossas alegrias, vitórias e conquistas, também as nossas tristezas e angústias. Vamos nos unir a todos os nossos irmãos e irmãs que estão doentes, seja em casa, seja nos hospitais. Vamos entregar a vida dessas pessoas ao nosso Deus, presente no meio de nós. Vamos juntos rezar. Senhor nosso Deus, que na vossa misericórdia sem limites, quisestes que o vosso Filho assumisse na cruz o nosso sofrimento, transformando-o por seu amor infinito em caminho de vitória e de libertação. Dignai-vos, ouvi, benigno, os pedidos que vos dirigimos por nossos irmãos doentes, os que se encontram aqui conosco e os que mesmo ausentes são lembrados por nós. Que o corpo sagrado do vosso Filho, no sacramento do seu amor, nos abençoe e especialmente abençoe os nossos irmãos doentes. Vós que viveis reinais com o Filho, na unidade do Espírito Santo, a Eucaristia é a maior de todas as bênçãos. Por isso, preparemos a nossa vida, o nosso coração, para acolher em nós a bênção especial de Deus neste dia. Cantemos tão sublime sacramento. Tão sublime sacramento Adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento Deu ao novo o seu lugar, venha a fé por suplemento Os sentidos completar ao Eterno Pai Cantemos Cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Da Trindade Eterno amor Ao Deus Ao Deus unitrinos Demos Alegria Alegria Do louvor Amém Do céu nos destes o pão É contenta do sabor Oremos Oremos Deus que neste admirável sacramento Nos deixastes o memorial de vossa paixão Concedei-nos tal veneração Pelos sagrados mistérios de vosso corpo e de vosso sangue Que experimentemos Que experimentemos sempre em nós A sua eficácia redentora Vós que viveis reinais pelos séculos dos séculos Amém 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 Graças Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo Divinismo Sacramento Graças Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo Divinismo Sacramento Graças e louvores se dê a todo momento Ao Santíssimo Divinismo Sacramento Amém Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Ao meu Senhor Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Eu louvarei Ao meu Senhor Bendito Bendito seja Deus Bendito seja Seu Santo Nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus E Verdadeiro Homem Bendito seja O Nome de Jesus Bendito seja Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja Seu Preciosíssimo Sangue Bendito seja Jesus No Santíssimo Sacramento do Altar Bendito seja O Espírito Santo Parácrito Bendito seja A Grande Mãe de Deus Maria Santíssima Bendito seja Sua Santa Imaculada Conceição Bendito seja Sua Gloriosa Assunção Bendito seja O Nome de Maria Virgem e Mãe Bendito seja São José Seu Castíssimo Esposo Bendito seja Deus Nos Seus Anjos E nos Seus Santos Jesus Nosso Irmão Jesus Redentor Te adoramos Na Eucaristia Jesus de Maria Jesus Rei de Amor Jesus Rei de Amor Jesus Rei de Amor Irmãos e Irmãs Rezemos como o Senhor nos ensinou Pai Nosso Pai Nosso que Estais no Céu Santificado seja O Vosso Nome Venha a Nós O Vosso Reino Seja Feita A Vossa Vontade Assim na Terra Como no Céu O Pão Nosso de Cada Dia Nos Dai Hoje Perdoai As Nossas Ofensas Assim Como Nós Perdoamos A Quem Nos Tem Ofendido E Não Nos Deixeis Cair Em Tentação Mas Livrai-nos Do Mal Pois Vosso É O Reino O Poder E A Glória Para Sempre Provai Vede Como O Senhor É Bom Feliz De Quem Nele Encontra O Seu Refúgio Eis O Cordeiro De Deus Que Tira O Pecado Do Mundo Senhor Eu Não Sou Digno Que Entreis Minha Morada Mas Dizei Uma Palavra E Serei Salva O Pão Da Vida O Pão Da Vida Comunião Nos Une A Cristo E Aos Irmãos E Nos Ensina A Abrir As Mãos Para Partir Repartir O Pão E Nos Ensina A Abrir As Mãos Para Partir Repartir O Pão Lá No Deserto A Multidão Com Fome Segue O Bom Pastor Com Sede Busca A Nova Palavra Jesus Tem Pena E Reparte O Pão O Pão Da Vida Comunião O Pão Da Vida Comunião Nos Une A Cristo E Aos Irmãos E Nos Ensina A Abrir As Mãos Para Partir Repartir O Pão E Nos Ensina E Nos Ensina A Abrir As Mãos Para Partir Repartir O Pão Na Páscoa Nova Da Nova Lei Quando Amor-nos Até O Fim Parte O Pão Parte O Pão Parte O Pão Diz Isto É Meu Corpo O Pão Da Vida Comunião Nos Une A Vida Comunião Nos Une A Cristo E Aos Irmãos E Nos Ensina A Abrir As Mãos Para Partir Repartir O Pão E Nos Ensina A Abrir As Mãos Para Partir Repartir O Pão O Senhor Fez Em Mim Maravilhas E Santo É O Seu Nome Queremos Só Avisar A Você Que Nos Dias 17 A 20 De Fevereiro Nós Teremos Um Estudo Sobre O Ícone De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro O Tema Vai Ser Mãe Do Perpétuo Socorro Ícone Da Misericórdia Vai Ser No Centro Guadalupe Na Casa Das Irmãs De São José O Padre Que Vai Nos Ajudar É O Padre José O Missionário Redentorista Da Vice-Província Da Bahia Todos São Convidados Informações E Inscrições Na Sacristia E Na Secretaria Paroquial Amanhã Quarta-feira De Cinzas Missas Aqui Na Vila Operária Seis Horas Da Manhã E Às 19 Horas Tá Bom? Continuamos Com A Venda Da Nossa Rifa Lá Na Barraquinha Em Frente Da Igreja Vamos Estender Nossa Mão Direita Em Direção Ao Ícone De Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro E Vamos Consagrado A Ela A Nossa Vida Tudo Que Somos Tudo Que Temos Ó Minha Senhora E Também Minha Mãe Eu Me Ofereço Inteiramente Toda Vós E Em Prova Da Minha Devoção Eu Hoje Vos Dou Meu Coração Eu Hoje Vos Dou Meu Coração Consagro A Voz Consagro A Voz Meus Olhos Meus Ouvidos Minha Boca Tudo O Que Sou Desejo Que A Voz Pertença Incomparável Mãe Guardai-Me Guardai-Me Defendei-Me Como Filha E Propriedade Vossa Amém Como Filha E Propriedade Vossa Amém Como Filha E Propriedade Vossa Suventa De Jesus Santa Maria Mãe De Deus Rogai Por Nós Pecadores Agora E Na Hora De Nossa Morte Amém Nossa Senhora Do Perpétuo Socorro Rogai Por Nós Obrigado Por Sua Presença Conosco Desejo A Todos Uma Boa Tarde Um Bom Início De Quaresma Amanhã Com A Celebração Das Cinzas Pide Em Paz E Que O Senhor Vos Acompanhe Graças A Deus Cristo Já Vem Iluminar Minha Alma De Amor E Paz Meus Olhos Jesus Amigo Os Anjos Cantam Os Anjos Cantam Em Seu Louvor Derramando Benções De Amor Meu Sol Jesus Amigo Deixa Que Eu Viva Viva Sempre Sempre A Cantar O Amor E O Esplendor Que O Céu Criou Em Seu Louvor Cristo Já Vem Iluminar Iluminar Minha Alma Minha Alma De Amor De Amor E Paz Meu Sol Jesus Amigo Do Cative Viva A Mãe Sol Do Cabe 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 Obrigado.